Um ano após o maior incêndio da história da Chapada dos Viadeiros, nossa equipe visita o Santuário Ecológico e mostra como está a recuperação em uma reportagem especial. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. E ainda, projeto desenvolvido por alunos e professores da ONB, ajuda passageiros de ônibus com informações importantes e as prioridades do governo de Jair Bolsonaro. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Já aconteceu com você de chegar em uma parada de ônibus e não ter nem ideia do coletivo que você quer se passa ali ou não? Pois é, a situação é muito comum aqui em Brasília, mas a iniciativa de professores e de um aluno da ONB pode finalmente ajudar os passageiros. Pelo menos para quem pega ônibus perto da universidade. É que placas com o QR Code que identificam as linhas que passam pelas paradas estão sendo instaladas na região. Uma pergunta que frequentemente é feita por quem chega nas paradas de ônibus da ONB. Bárbara, você chegou aqui fazendo uma pergunta. Que pergunta foi essa? Se o 110 passa aqui. E de tanto responder perguntas como essa, é que a Susan viu a necessidade de criar algo que pudesse informar quais linhas passam em cada uma das paradas. Percebi que realmente não existe nenhuma sinalização nesse sentido ao longo das paradas. Nem aqui na ONB e nem no DF como um todo. Então daí veio a ideia de por que não fazer umas placas ou tentar sinalizar de alguma forma essas paradas. Para desenvolver o QR Code, com todas as informações de ônibus que atendem a universidade, a Susan contou com a ajuda do Victor. E ele explica como é fácil ter acesso a esses dados. O diferencial do QR Code é que você não precisa de internet para visualizar ele. Você precisa de um leitor de QR Code no seu celular ou vários celulares já vêm com essa opção de fábrica, principalmente os iPhones. Você só aponta a câmera do celular e ele já vai te dar todas as informações de todas as linhas de ônibus, os itinerários dessas linhas, de segunda a sexta, sábado e domingo, feriados. Também vai te dar o código do Deftrans e o código do Movit, caso você queira saber o horário que seu ônibus passa. Então o nosso intuito não é mostrar para o usuário o horário que o ônibus dele passa. E é tão simples que em poucos minutos ele ensinou a Bárbara algo que vai facilitar a vida dela. Facilita muito, né? Porque todo mundo tem celular hoje em dia, consegue ver ele rapidinho. Olha só que legal, um projeto que já levou música popular brasileira para estudantes de mais de 25 países, passou pelas escolas públicas aqui de Brasília. Reco, reco, chocalho e tamborim. A ideia é sair da rotina do papel, da caneta e dos livros e aprender de forma lúdica os sonhos da musicalidade brasileira. A Maria Eduarda conheceu os instrumentos dentro da escola. Eu já ouvi muitas músicas MPBs, só que agora eu tive um conhecimento melhor sobre isso. Aprendi como tocar o timbre do som, foi muito legal. Maria Eduarda é uma das alunas que conheceu o Alma Brasileira, criado em 2005, com o objetivo de levar a música brasileira para os estudantes. Mas não é apenas ouvir os sons e tocar os instrumentos. O projeto, que já passou por mais de 25 países, tem como objetivo ensinar a cultura da música popular brasileira, com concertos, oficinas e palestras nas escolas. Os instrumentos que nós usamos são aqueles, no caso do samba, é o surdo, o repinique, a caixa, o tamborim, o ganzá, o recorreco, o agogô. E as crianças, mesmo sem ter tido nenhuma familiaridade com um instrumento musical, quanto menos com esses, quanto mais com esses, eles demonstram uma facilidade para sair tocando, que às vezes nos surpreende. Em Brasília, o Alma Brasileira passou por seis escolas públicas. Aqui em Ceilândia Norte, o Vitor se empolgou. Foi muito legal. As melhores coisas que eu estava, quando nós estávamos tocando, eu tive vontade de dançar, rebolar, sim. O músico e professor reforçam a importância das crianças conhecerem os ritmos que marcam a cultura brasileira. Usar como fio condutor a arte para levar a educação, para levar a conscientização, para levar a música. Então, isso ajuda muito com que as crianças, elas tenham contato com instrumentos, com uma nova percepção de arte. Então, isso é maravilhoso. Os alunos se divertiram. Reduzir impostos, endurecer a legislação penal e aprovar a reforma da Previdência. Essas são algumas das promessas do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Que não vai faltar, vai ser desafio daqui para frente, né? É isso, Rodrigo. Boa tarde para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Os desafios são enormes, né? A gente sabe disso, ele também sabe muito bem disso. A gente vive aí algum tempo enfrentando essa crise financeira. Então, a retomada aí do crescimento econômico, a geração de empregos, está entre os grandes desafios aí do presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele também sabe disso. Já falou aí algumas vezes que a ideia é enxugar um pouco a máquina, né? Reduzir a quantidade de ministérios, que é uma grande quantidade também. Tem a outra questão aí que você citou, que é a Previdência. Então, há cálculos e dados aí que revelam que no próximo ano, por exemplo, esse déficit da Previdência deve chegar a 200 bilhões de reais. Então, a questão da reforma da Previdência é uma das prioridades. Inclusive, o próprio economista Paulo Guedes, que vai ser o futuro ministro da Fazenda, já disse isso. A gente lembra que o presidente Michel Temer enviou uma proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional em dezembro de 2016. Imagine você, quanto tempo que está lá parado. Mas aí, várias coisas aconteceram no meio do caminho. Não é uma proposta popular. Então, os parlamentares também não fizeram muita questão de aprovar essa reforma, principalmente aí por conta da eleição. Teve também a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que impediu qualquer mudança na Constituição. Então, o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro já disse que um dos assuntos a ser tratados com o presidente Michel Temer, ele que está vindo para Brasília na próxima semana, será também essa reforma da Previdência. É claro que o governo espera ou pretende apresentar uma nova reforma da Previdência a médio e longo prazo com mudanças aí. Mas ele também não descarta a possibilidade de aproveitar essa proposta que já foi enviada ao Congresso Nacional, no sentido de tentar agilizar também esse processo. É claro que tudo vai ser estudado. A gente já disse aqui que há uma transição a ser feita. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar 50 nomes para fazer parte dessa transição, conhecer como é que funciona a máquina pública, para quando chegar lá no mês de janeiro, já ter mais ou menos desenhado o que deve se fazer nos próximos dias aí do governo. Ele também falou sobre mudanças na lei trabalhista. A gente teve recentemente a reforma trabalhista, mas ele disse que ser patrão no Brasil não é uma tarefa fácil, então possivelmente deve trazer mudanças nesse sentido também. Falou da redução da maioridade penal, ele disse que, particularmente, ele defende uma redução para 14 anos de idade, mas disse que isso deve ser muito difícil ser aprovada no Congresso Nacional. Então, uma redução ali, segundo ele, 16 anos, já seria de bom tamanho. Vamos acompanhar aí, né, Rodrigo? Porque, como você bem disse, os desafios são enormes, com certeza. Muita coisa pela frente. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto já com a gente. Boa tarde, Cláudio. É possível ainda avançar com a reforma da Previdência ainda neste ano? Pois é, tem muita gente que defende isso, o próprio presidente Michel Temer até já teve essa ideia, ele já ofereceu essa oportunidade até para que deputados e senadores que não foram reeleitos, mais da metade da Câmara, por exemplo, não conseguiu ser reeleito, que se despeçam do mandato, essa metade, com dignidade, fazendo alguma coisa que eles não fizeram antes, com medo de perder votos. Essa reforma da Previdência que está pronta para ser discutida, emendada e aprovada, ela não foi, isso não aconteceu porque os deputados ficaram com medinho de irritar os eleitores já indignados com suas atuações e com isso acabar com a, enfim, com a reeleição deles. Mas o fato é que neste momento que se discute isso sim, que ainda este ano que se volte a reforma da Previdência. Então é, a seguir no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre AVC, o Acidente Vascular Cerebral. O Banco da Cidade volta daqui a pouco.